Oi pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês, vai ser o primeiro dia que o Rodrigo vai comer mamão. Gente, a introdução alimentar dele, estou começando hoje. Eu coloquei ele preso aqui nessa cadeirinha, gente, está com cinto. Olha só o cinto aqui do lado, está presinho, para que ele não vá para os lados, né? E nem vá para frente para não se machucar. Olha só, eu coloquei esse barbeta aqui, que é o babador, né? Porque se cair alguma coisa dessa aqui, não mocha a roupinha dele. E a colher que eu vou usar vai ser essa aqui de silicone, que eu comprei, depois eu vou fazer um vídeo para mostrar para vocês, tudo que eu comprei para a introdução alimentar dele. E essa banda de mamão, ele não vai comer isso aqui tudo, né? Mas eu vou oferecer só o que ele comer já está bom, né? Não sei como é que vai ser a reação dele. É o primeiro dia, vim aqui gravar para compartilhar com vocês esse momento aqui para mim. Estou muito, muito feliz. E vamos agora, vamos ver se ele vai aceitar que ele está só mamando, gente. Ele não está com leite, só exclusivo o peito. Então vamos lá, vamos ver se ele vai gostar. Vamos lá, gente. Eu vou raspar. Essa colher, gente, ela é de silicone, então ela não vai machucar. Eu vou pegar essa quantidade, está muito. Olha, gente, vou raspar aqui. Eu vou dar só um pouquinho. Vamos lá. Abiãozinho. Nham, 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 nham. Opa. Ele comeu. Gente, eu não acredito nisso. Eu não acredito. Eu não acredito nisso, mamãe. Que cara mais feliz. Você quer mais, Zé? Você quer mais? Olha isso. Gente, que bênção. Que bênção. Glória a Deus que esse menino aceitou, viu? Gente, que bênção. Como eu estou feliz. Meu Deus. Vocês nem imaginam. Como é que eu estou feliz que ele está aceitando. porque geralmente o mamão é uma das frutas mais difíceis. Agora vai com os dedos. Que lucido. Não, meu amor. Esse é seu, tá? O baby não consegue comer assim, hein, grana. O baby não tem dentinho ainda, tá? Por isso que a mamãe está machucando. Tá certo? A sua você come sozinha, tá bom? Agora é o baby. Gente, é pra isso. É pra isso. É pronto. É pronto. Fica, baby. Fica, baby. ele quer agora tá com medo gente, ele já comeu bastante, olha pra isso aqui quer mais não? não quer já comeu demais gente, eu tô muito feliz gente, com sucesso ele comeu bastante pela primeira vez que ele aceitou, olha só como é que tá aqui e eu não vou dar mais a ele porque ele arrotou e eu coloquei uma colherzinha na boca dele ele começou a fazer careta, então eu não vou dar mais, não vou insistir pra mim ele já comeu muito pela primeira vez tô muito feliz essa fruta é uma fruta que alguns bebês rejeitam e o Rodrigo foi a primeira fruta que eu fui oferecer a ele e graças a Deus ele aceitou de boa, né mamãe? então é isso gente, agora vou oferecer água a ele e a irmã dele tá aqui ó, do lado também, né? Sofia, ajudando ajudando o baby Amelô Amelô, você foi? Não Não? Minha nossa Gente, agora eu vou oferecer pela primeira vez também água a ele eu comprei esse copo aqui, ó que ele tem um biquinho de silicone olha só, é silicone também, gente então isso aqui não vai machucar a desviva dele e eu vou oferecer agora, né? não sei se ele vai querer tomar vamos tá mordendo o bico tá mordendo o bico opa, tomou alguma coisa tá tomando, gente? tá tomando até água você tá bem, meu filho? você tá bem? vamos devagar ele quer puxar com tudo devagar ele tá ele tá mordendo o bico ele tá mordendo o bico porque é molinha ele tá coçando a desviva esses dias mas ele já tomou alguma coisa então a água também é a primeira vez que ele tá tomando ele gostou do bico daqui, viu? pra morder, ó pra coçar a desviva ó, ó porque é bem macio tá bom, né? tá bom? agora vamos tomar um banho né? que tá todo sujo de mamão Sofia tá aqui a doidinha pra sair essa cadeirinha que o Rodrigo ganhou e ela que tá usando então é isso, gente tô super feliz, né? que o Rodrigo aceitou de boa, né? agora eu vou dar um banho nele que já tá perto dele dormir, ó gofou agora arrotou de novo ó, ele bomba abete, ó que não suja a roupa agora eu vou tirar ele daqui antes que ele suje tudo, né? que agora ele quer sair então é isso, gente espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa seu like compartilha e se não é inscrito aqui no canal se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho beijos e até o próximo vídeo